Quando Ela Passa Toda a gente grita, oh boa, oh boa, tão sensual, gostosa e bonita, oh boa, oh boa. Ela é um avião, embriaga de paixão, ela é top e dá água na boca, usa o vestido tão justinho no seu corpo apertadinho, ela deixa toda a gente louca. As mulheres sentem o ciúme do seu chame, do seu lume que incendem ao coração, o seu perfume deixa louco e apaixona pouco a pouco, essa mulher é uma tentação. Quando Ela Passa Toda a gente grita, oh boa, oh boa, tão sensual, gostosa e bonita, oh boa, oh boa. Quando Ela Passa Toda a gente grita, oh boa, oh boa, tão sensual, gostosa e bonita, oh boa, oh boa. Ela é um avião, embriaga de paixão, ela é top e dá água na boca, usa o vestido tão justinho no seu corpo apertadinho, ela deixa toda a gente louca. As mulheres sentem o ciúme do seu chame, do seu lume que incendem ao coração, o seu perfume deixa louco e apaixona pouco a pouco, essa mulher é uma tentação. Quando Ela Passa Quando Ela Passa Quando Ela Passa Toda a gente grita, oh boa, oh boa, oh boa, tão sensual, gostosa e bonita, oh boa, oh boa. Quando Ela Passa Quando Ela Passa Toda a gente grita, oh boa, 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 ô boa, oh boa. Quando Ela Passa